Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e dessa vez aí a Sony está se unindo aí a Power World para fazer uma nova franquia, uma nova empresa para bater de frente aí com a famosa Pokémon. Então a gente vai ver o porquê disso tudo e porquê a Sony está indo para o lado do Power World, né? Então tudo essas briguinhas entre os consoles e as empresas a gente vai ver agora aqui nessa notícia, então segue aí. E antes também aí da gente ir para o vídeo passando rapidinho para falar para vocês que aqui no nosso canal a gente tem lives aí todos os dias a partir das 8 horas. Então se você quer ver lives, gameplay, reviews, entra no nosso canal a partir desse horário, todo dia temos lives aí de diversos jogos aí, eu e o Marcão fazendo aí vários tipos de jogos muito bons por sinal. E também se você está pensando em adquirir alguns jogos aí de mídia física, entra em contato com o Willian, né? O Willian da House of Games, ele tem aí jogos de mídias de Xbox, Playstation, Nintendo e assim por diante. E também sem falar do acervo enorme que ele tem de conteúdos geeks e gaming. Então se você está pensando em comprar seu jogo de mídia física, dá uma olhadinha lá na House of Games, que é uma bela de uma loja que a gente recomenda aqui no canal. Então segue o vídeo aí. O Willian parece um troll definitivo que ocorreu aí no mundo dos games. E esse troll nos conceitos de propriedade intelectual e direitos autorais, pois a gente sabe que ele imita e muito aí o Pokémon, né? Descaradamente com o seu famoso design de criaturas que ocorreu aí tantos embarcos, né? E tantos problemas com a Pokémon oficial da Nintendo. E um troll nos fãs aí que acompanha a franquia de Pokémon. Já que não é apenas mais um jogo de sobrevivência de destruição de árvores. Mas agora a gente tem sido, e ele também tem sido aí um grande sucesso dentro do mundo dos fãs de Pokémon. E como a Nintendo e a famosa empresa que toma conta aí de Pokémon, que é a The Pokémon Company, continua a não processá-los no momento do espaço. Mas a desenvolvedora aqui por trás de Powered, a Pocket Pair, agora está procurando expandir para administrar uma grande franquia inteira comercializada, né? Eles estão focando agora em trazer também aos fãs de Powered, né? Não só simplesmente o jogo e expandir para outras áreas, né? Que a gente sabe que vende e muito, como a gente pode destacar os brinquedos que estão chegando aí. E muito em peso, né? Para os fãs. Que certamente será um dos maiores troll até o momento. Em parceria ali à Sony, né? Music Entertainment. A desenvolvedora japonesa, a Pocket Pair, criou uma nova empresa. Olha para você ver aonde o Powered está indo, né? Além desse troll, esse meme enorme, eles estão aí sendo bem ambiciosos aí, né? Eles criou uma empresa chamada Powered Entertainment Inc., que é uma empresa descrita aí como a responsável pelo negócio de licenciamento de Powered. O propósito, né, é preparar-se para uma das besteiras corporativas. Sim, como que é isso aí que eles falam? É acelerar o desenvolvimento global multifacetado da Powered, né? Em a sua expansão futura. É o que eles almejam aí para o futuro a longo prazo. Em outras palavras, a gente pode saber que são famosos pelúcias e beceiras que eles colocam lá, né? Que é dentro do game que a gente viu e muito que tem isso. E no início, né, uma resposta incrivelmente lenta ao enorme sucesso do jogo, que a gente viu que teve e muito. Lá em janeiro, a gente viu impressionantes 2,1 milhões de pessoas que estão jogando o jogo ao mesmo tempo. Tornando o segundo jogo mais popular que ocorreu lá na Steam de todos os tempos até o momento, né? A gente sabe aí que teve um sucesso muito grande na franquia de CSGO 2, né? Mas Powered aí, ele se destacou e muito lá na plataforma da Steam. Seis meses depois desse ocorrido, esse número agora está tremendamente mais modesto. Agora, nada mais nada mesmo que está avaliado a 90 mil, mas ainda é uma causa bem impressionante, né? Em um ponto em que uma das maiores dos jogos desapareceu lá no fundo. Claro que a gente sabe que é uma boa chance que a lentidão passa de reação para ter sido uma influência pelo qual suponhamos, né, que é essa necessidade de se preparar para os advogados. A notoriedade furiosa que a Nintendo vai vir atrás, né, sobre essa ação ultimamente. No entanto, meio a anos depois, não houve um pio com a Pocket Pair, né? Conformado isso com um boletim informativo na Game File da ex-Inxin da Kotaku. Presumiu, né, isso com uma confiança suficiente de que o jogo está limpo, de modo que o rival do console da Sony estaria preparado para se envolver. Embora por meio de um abraço totalmente diferente da empresa que ocorreu, eles também vão comercializar a empresa, né, a essa nova empresa, se unindo a uma nova empresa japonesa, né, a Aniplex, para os produtos ainda não anunciados que estão em breve para ser lançados. Vão ser interessante ver, né, a Nintendo, a Dupal World Entertainment, e começar a vender esses ursinhos de pelúcias, né, como o Bristolas, de umas prateleiras da loja, ao lado de uns dos Belossum do Pokémon, né, ou outros que a gente podemos ver aí de exemplo, né, um do lado do outro a gente sabe que vai dar um pequeno probleminha para as duas empresas. Mas muito menos a mais do que a gente pode ver que vai acontecer. Mas, claro, né, a Sony Music e a Pocket Pair têm certeza de que tudo isso é legalmente sólido. Mas, e aí, você curtiu essa notícia, cara? Você gostou de tudo que foi dito aqui, né, nessa notícia? Então, não perca tempo, tá? Desce rapidinho, se inscreva no canal, porque além de você ser inscrito aqui no canal, você tem um combo de entretenimento aqui com a gente, beleza? Além de notícias igual essas de prontidão, você tem aí lives, reviews e assim por diante. Além de eventos, quando a gente vai, a gente grava aqui para vocês e solta aqui tudo para vocês, beleza? Então, nunca, para você não perder tudo o que está ocorrendo aí, você tem que ser inscrito no canal e também ativar o sininho para sempre estar de prontidão para saber o que está ocorrendo no mundo dos games, beleza? E se também você quer deixar a sua opinião, deixa rapidinho aí aqui embaixo, né, no campo dos comentários, a sua opinião que a gente gosta demais da interação que a gente tem aqui com vocês. Então, deixa a sua opinião aí que a gente responde vocês com o maior carinho. Beleza, galera? Por hoje é só, tá? Amanhã deve ter mais notícias igual essas muito boas, por sinal. Então, fique sempre antenado aqui no nosso canal, beleza? Por hoje é só e ó, tchau, tchau! Música 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 Música